Troy, o trem! Oi, Troy! Tendo um bom dia? Olá, Harvey! Qual é o problema? Ah, sim! Estou vendo! Você não consegue alcançar o topo das árvores para colher todas as frutas. Você pode construir um novo veículo para nos ajudar, Troy? Ótimo! Vamos encontrar o nosso novo amigo. Oi, Ted! Precisamos de um veículo que possa chegar muito alto. Você pode nos ajudar? Legal! Vamos começar! Qual veículo devemos construir? Que tal esse? Nossa, e esse? Tudo bem! Ok, Troy! Vamos voltar ao pomar! Ei, Harvey! Estamos de volta! Vamos primeiro descarregar as peças! Legal! É um coletor de cereja! Hum, qual é o problema? Estamos esquecendo alguma coisa? Ah, claro! Ele precisa do seu balde! Olá! Estamos felizes em te conhecer. Qual o seu nome, coletor de cereja? Chuck? Bem-vindo à cidade do carro, Chuck! Troy! O Chuck consegue chegar lá no alto! Chuck! Temos uma missão para você! Pode nos ajudar? Ótimo! Vamos ao trabalho! Ok, Chuck! Se você levantar o seu guindaste, seu balde vai conseguir chegar ao lado das frutas no topo dessas árvores. Veja! Encha o seu balde, então você já pode despejar as frutas na caixa do Harvey! Muito bem, Chuck! Você também consegue pegar de todas as outras árvores? Então vamos! 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 Agora você terá muitas frutas para vender, Harvey! Bom trabalho hoje, Chuck! Tchau, Troy! Tchau, amigos! Troy! O trem! Que belo dia para um passeio, não é, Troy? Nossa, Troy! A estrada está muito perigosa para os carros dirigirem. Parece que o Steve e o Billy não conseguem terminar a estrada porque eles estão sem cimento. Algum de vocês conseguiria mais cimento? Você está certo, Troy! Precisamos ir à cidade do carro e encontrar um veículo que possa nos ajudar. Não se preocupe, Billy e Steve. Vamos voltar rápido. Ok, Troy! Vamos construir um novo amigo que possa nos dar mais cimento. Tchau, tchau! Olha essas caixas, Troy! Elas têm as peças usadas para construir um novo veículo. Qual deles pode nos fornecer cimento? Um carro de corrida? Um caminhão de reboque? Um caminhão betoneira? Boa ideia! Um caminhão betoneira seria perfeito! Está indo até você agora, Troy! Vamos voltar à estrada e resolver de vez esse problema! Tudo bem, Troy! Vamos começar para valer agora! Precisamos começar descarregando as peças! Nossa! Está quase pronto agora! Olá, caminhão betoneira! Estamos felizes em conhecê-lo! Qual o seu nome? Christopher! Bem-vindo à cidade do carro, Christopher! Troy! O Christopher usa seu misturador para fazer cimento! Christopher! Precisamos da sua ajuda! Estamos sem cimento! E precisamos demais para completar uma estrada! Você pode nos fornecer mais cimento? Tudo bem, Christopher! Você pode trabalhar junto com o Steve e o Billy para terminar a estrada? Uhum! Nossa! Isso é incrível! Isso é incrível! Agora o Steve só precisa espalhar e suavizar o concreto! Hum... Muito bem, pessoal! A estrada ficou ótima! Obrigado pela ajuda, Christopher! Nos vemos em breve! Tchau, amigos! Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.